Quantas vezes na sua vida você já não começou alguma coisa e pouco tempo depois você não conseguia ter consistência e persistir naquela ação? Eu percebo que essa é uma das grandes qualidades que você pode desenvolver na sua vida, que está relacionada à sua capacidade de disciplina, mas que poucas pessoas conseguem fazer isso na vida. Talvez um dos principais motivos que você não está conseguindo persistir é que você está olhando muito mais a parte vazia do copo. Por exemplo, eu estou olhando para essa garrafa aqui, tem a parte cheia e tem a parte vazia. E aí, se você fala assim, Felipe, eu domino 5%, eu estou conseguindo fazer 5% do que eu deveria fazer. Total, 95%. 5%, 5%, se você conseguir encontrar alegria do que você faz hoje, dos 5%, isso vai gerar uma energia para que você faça muito mais amanhã. Se você conseguir se perdoar e ter a gentileza de compreender que você vai, no seu tempo, evoluir da faixa branca para pegar azul, a roxa, a marrom e a preta, você vai conseguir ter muito mais consistência, persistência na sua vida. E se você quiser ter mais informações sobre como ter disciplina, uma disciplina pancada de açu puro na sua vida, a gente vai colocar um link aqui em algum lugar da tela para que você possa clicar e assistir um vídeo com muito mais informações para que você consiga ser a pessoa mais disciplinada que você conhece.